Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com mais conteúdo de Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, ritual padrão de assassinato ao botão do like pra impulsionar ainda mais o trabalho que fazemos aqui. E se você ainda não for inscrito do canal, fica aqui com a gente. Dá uma olhada, espia os vídeos, participe de uma live. E se você gostar, se inscreva. Vai ser incrível ter a sua presença aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Marinho Fábio Ferreira. Muito obrigado, Fábio. Façam como ele, pessoal, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo e ajude na linha de frente, também ganhando alguns benefícios aqui no nosso espacinho, beleza? Bom, pessoal, já fazem aí alguns dias, né, que foi lançada a última DLC do jogo. É a última DLC que eu quero dizer de história, né? E desde lá eu venho recebendo de vocês aí uma dúvida constante e passou da hora de fazer um vídeo pra mostrar e explicar certinho pra quem ainda não entendeu ou mesmo não viu, né? Kalil, o que é aquele círculo vermelho? O que significa aquele círculo vermelho que aparece aos pés do seu personagem quando você ataca? Bom, eu vou explicar pra vocês. E mais, digo que não só um círculo vermelho, mas temos também um círculo azul e amarelado, pessoal. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, bora lá! Na DLC, o destino de Atlântida, muitas habilidades legais chegaram ao jogo. E durante as nossas lives aqui no YouTube, né, eu mostrei cada uma delas, o efeito que elas causam, né, nos inimigos, se vale ou não a pena usar. Mas eu sei que, meu, apenas um percentual pequeno dos inscritos comparece nessas transmissões. Temos quase 17 mil maninhos e maninhas aqui e nunca aconteceu de termos mil de vocês assistindo uma transmissão de live, né? Isso porque, tipo, eu sei, pode não bater com o horário de vocês, outros não curtem a interação que temos nas lives, enfim. Muita gente fica sem as informações que eu entrego pra vocês ali. E por isso, o vídeo de hoje, tá? Os incríveis danos aplicados a inimigos próximos. É a belezinha da vez, pessoal. Todos eles vocês conseguem na DLC o destino de Atlântida e ajudam demais no gameplay. Vamos conhecê-los. Temos o dano de ataque corpo a corpo é aplicado a inimigos próximos. Dano de assassinato é aplicado a inimigos próximos. Dano de flechas básicas é aplicado a inimigos próximos, é. Então, a galera malaca da Grécia que se cuide, meu. Se tiver perto de um cara azarado, você vai tomar o dano também. Pessoal, cada um deles beneficia uma classe, né? Guerreiro assassinato e caçador. Eles são perks que você pode cravar nas armas e vale muito a pena, como já falei. O perk que vocês mais veem o Liu usar nas lives e nos vídeos, né? É o dano de ataque corpo a corpo aplicado a inimigos próximos. Ele é quem causa aquele círculo vermelho, galera. Ele é o responsável por isso, né? Em resumo, quando você utilizar uma build que tem esse perk cravado, todo dano que você causar em um adversário será transferido também aos inimigos que estiverem próximos dele. É uma delícia usar esse perk nas batalhas por conquista de território, pessoal. Vejam aí. Cara, é muita mão na roda. É uma delícia. É uma delícia. Se você usar uma build com bastante dano crítico e chance de crítico também, né? Assim como, sei lá, um dano considerável de guerreiro, vai ser um trem atropelando todo mundo, meu. Se eu aconselho, até duas vezes. O meu segundo favorito é o dano de assassinato aplicado a inimigos próximos. A regra é exatamente a mesma, pessoal. Quando você atacar um inimigo causando dano de assassinato, todos os que estiverem próximos a ele vão tomar a facada na bexiga também. Saca só. Cara, é muito legal. Realmente é muito legal. Como eu falei, né? É um dos meus favoritos. Ele é perfeito pra você atacar a casa de líderes, tá ligado? Geralmente eles ficam aí, os líderes, né? Eles ficam rodeados de inimigos fortes, né? Basta atingir um deles apenas e todos vão cair na mesma hora, desde que você use aí um golpe de assassinato, né? Notem que aqui também aparece o círculo no chão, né? Mostrando aí até onde o dano alcança. Dessa vez, na cor azul. Por fim, temos aí o dano de flechas básicas aplicado a inimigos próximos. Esse agora focado pra caça e, obviamente, arco e flecha. Todo inimigo que tomar uma flechada básica na fuça vai replicar o dano aos que estiverem próximos a ele. Vemos aqui também o círculo demonstrando a área alcançada em cor amarela. É mais um perk que vai auxiliar muito nas batalhas de conquista, pessoal. Bom, esses três perks era o que eu mais queria mostrar nesse vídeo, né? Porque, tipo, a avalanche de perguntas era grande. Mas aproveitando aí, vou mostrar também outro perk que a galera também questiona nas lives, que é aí o perk de nome Ganha Reforço ISO por 15 segundos quando atingido. Pessoal, o próprio nome já diz. Quando equipado com esse incrível perk, galera, o primeiro ataque que você sofrer, o instinto superior dos ISOs vai te tomar, meu. E nada a partir dali, por 15 segundos, vai te atingir. Saca só aí, ó. Nada mesmo, cara. Nada mesmo. Não importa o tipo de investida, tá? Seu personagem estará seguro durante esse tempo. Claro que depois desses 15 segundos aí, você volta a ficar vulnerável. E só depois de dois minutos que o efeito tiver terminado, né? É quando a habilidade carrega de novo. Beleza? Durante os 15 segundos aí de atividade, né? Da habilidade, quando você atacar seus adversários, um feixe de luz vai emanar da sua arma, fazendo com que o seu alcance também se torne maior. Vocês têm perguntado, né, nos vídeos, pô, Kalil, como é que é essa habilidade aí que a sua arma fica brilhando e, né, fica parecendo uma espada Jedi e tal? Pois é. É esse dano de reforço ISO por 15 segundos, galera. Legal pra caramba, né? Se você ainda não conhecia essas habilidades, provavelmente é porque você ainda não pôde jogar as DLCs. Mas não fique triste. Se tem uma coisa que a Yubi faz pra lá de bem, meu, é dar desconto, pessoal. Quase em todas as promoções, né, que eu vejo, ao menos no PS4, os games da Ubisoft e seus conteúdos extras estão lá detonando no precinho. Então, não desanima, que logo, logo você vai detonar a Grécia inteira com essas habilidades também, assim que você pegar as DLCs, beleza? Galera, é isso aí que eu queria mostrar. Eu espero ter ajudado aí o pessoal que tinha dúvida, tá? E se você já sabia, também compartilhe, porque muita gente ao seu redor pode não conhecer e você vai estar ajudando assim, tá bom? Galera, não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí Obrigado.